Oi, eu sou a Karen e eu participei do seminário de evangelismo da Jocum. E uma das coisas que mais me marcou aqui foi um dia que a gente foi fazer um prático na comunidade e Deus me deu a palavra de conhecimento sobre um rapaz. E quando eu fui conversar com ele, ele era um traficante de 17 anos, e nesse dia ele ficou super interessado, queria mais saber de Deus, e ele aceitou a Jesus. Mas ele havia falado que nunca tinha conversado com Jesus. Depois de ter ministrado com ele, no outro dia retornamos na comunidade e ele veio correndo até mim e me chamou e falou assim Karen, eu consegui falar com Jesus, eu conversei com ele, ele falou comigo e tudo mais. E isso me deixou muito feliz, porque eu vi o poder e a ação de Deus sobre a vida desse rapaz. E aí Legenda Adriana Zanotto